Você também ficou feliz com o resultado do Ramon no Arnold? O Ramon é um brasileiro e eu torço pelos brasileiros, independente de qualquer coisa. Ai, que lindo. Eu já quis ter o Ramon no meu time. Agora eu fiquei emocionado. Eu já quis ter o Ramon no meu time. E eu ainda quero ter o Ramon no meu time. Fala na câmera isso mais uma vez. Ele sabe disso. Obrigado, meus queridos, por assistir mais um vídeo do canal. Estamos fechados com a Growth. Todo mundo já sabe que os suplementos da Growth são os mais baratos e os melhores do mercado. Utilizando o cupom do canal MAROMBA33, você recebe um super desconto nas suas contas. Use o cupom MAROMBA33 e veja o quanto você irá economizar. Valeu. Você também ficou feliz com o resultado do Ramon no Arnold? O Ramon é um brasileiro e eu torço pelos brasileiros, independente de qualquer coisa. Ai, que lindo. Eu já quis ter o Ramon no meu time. Agora eu fiquei emocionado. Eu já quis ter o Ramon no meu time. E eu ainda quero ter o Ramon no meu time. Porque o Ramon... Fala na câmera isso mais uma vez. Ele sabe disso. Ramon, o escritório está velho. Ele sabe disso. Ele já sabe o endereço. Só que da próxima vez vai ser sem sequestro. Da próxima vez nós não vamos sequestrar ele, entendeu? Não vamos fazer diferente. Ele sabe disso. Nesse final de semana você sequestrou o africano, né? O africano não subiu no pau. Eu ainda não sei o que aconteceu com o sul-africano. Eu ia te perguntar o que aconteceu com o sul-africano. Não sei, cara. Eu nunca vi isso na minha vida. Ele chegou atrasado. De um atleta chegar atrasado, cara. Eu vi que ele entendeu que as finais ia ser as 18 e ia ser as prévias logo depois das finais. Que ele achou que ia subir as 18 para fazer as prévias e depois as finais. Cara, eu falo para todo atleta. Aqui está meu telefone. Me liga se você precisar de alguma coisa. Mas olha, eu vou falar um negócio. Ele não estaria condicionado para fazer um barulho. Ele foi no sábado, a não ser que ele comeu, mas não dá. Ele não estava condicionado para competir contra o Thiago Luins, o Boff e o Brandão. Ele não pegaria nenhum top 3, então? Não, não, não. Boff foi o que mais me surpreendeu. Eu achava que o Vitor ia ficar um pouco pequeno comparado com o William Martins, com o Marcelo Cruz. Mas porque ele estava tão condicionado, quanto mais condicionado você está, maior você fica. Isso é um dos grandes erros dos fisiculturistas, especialmente os iniciantes, é que eles têm essa percepção de entrar cheio, entendeu? Entrar cheio. E quanto mais definido você está, maior você fica. E ele me surpreendeu. Infelizmente, eu adoro ele, mas a maior decepção foi o William Martins. O William Martins tem toda a massa muscular. E se ele entrar definido, é um show. Entendeu? É um espetáculo. Mas eu já vi o William Martins decepcionando e voltando com tudo. Ele era favorito para o Arnold Classic 2019, não correspondeu, depois de seis meses foi o melhor físico dele. Então eu sei que ele não está contente com o resultado, mas ele vai voltar com tudo, entendeu? E falando do Boff, na live que a gente fez com o Brandão, inclusive... Eu queria ele na integral, mano. Quem? O Boff, né? Ali era dura, mano? Aliciamento ao vivo. Não, aliciamento não. Eu estou prestando uma... Você sai um pouco. Você está abrindo contra todo mundo, segura. Não, eu não estou abrindo contra ninguém. Eu estou dizendo que eu gostaria de ter um cara como ele no meu time. Ele é foda. Pô, mas seria ilegal falar que ele gostaria de ter alguém... Você não acha que todos os times de futebol gostariam de ter o Messi no time deles? Entendeu? Isso é lógico. Toda empresa de suplemento gostaria de ter os melhores atletas para representar a empresa. Se você falar com a Maxi Tânio, com a Black School, com a Adapto Gen, todo mundo gostaria de ter o Brandão. Quem é que não quer ter o Brandão, o Ramon? E a minha felicidade em saber que um atleta conquista esse tipo de desejo pelas empresas pelo palco, né? No palco. Três meses atrás a gente não estava falando do Boff como um dos... Agora todo mundo está falando dele porque ele conquistou isso no palco. Exatamente. É onde deve ser conquistado. E é isso que eu ia falar, porque a gente fez a live com o Brandão logo depois... Não sei se chegou a ver. A gente fez uma live ao vivo com o Brandão logo depois que ele desceu do palco vencedor. Não, só deixando, né? Um parabéns para o Boff, que a gente acabou falando muito do Brandão lá porque o Brandão estava lá. Parabéns para o Boff. Parabéns, trabalho fantástico e mostrou que ele está tão bom quanto qualquer bodybuilder no mundo. Ele mostrou que ele é apetitoso. No mundo. E com a atitude, o Brandão deu o passo para frente, ele deu o passo para frente. Na hora que tinha que aplaudir, ele aplaudiu. Ele aplaudiu. Ele é super, né? É um cara mais na dele, né? Um cara super reservado e tal. Mas em cima do palco mostrou a atitude. Ele fez o nome dele, né? Esse final de semana, né? Parabéns, Boff. Parabéns. Talvez... Responde... Ô, Boff, responde meu direct lá. Aí, ó. O Pix... Está esperando a chave Pix. Não.